Eu quero serrar, eu quero já, eu quero serra já É o prefeito ideal que essa cidade aprovou A zona norte tá com serra, a zona leste e a sul também No centro, na zona oeste não vai ter pra mais ninguém Então vem pro serra já, São Paulo inteira vai cantar Eu quero serrar, meu prefeito Eu quero serrar, eu quero já Eu quero serra já Eu quero serra já Eu quero serra, eu quero já Eu quero serra já Eu quero serra já Quero José Serra pra São Paulo avançar Pra gente seguir em frente, pra crescer e prosperar Sempre mais, sempre além do serra, posso confiar Tô com serra que é do bem, eu quero serra, eu quero já Eu quero serra já Eu quero serra já Serra já